E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é João Tinte e no vídeo de hoje a gente vai estar se dedicando a criar um menu inicial do jogo do Pac-Man. E aí ele diz para pressionar uma tecla e quando eu pressiono, ele faz esse som. Então se você não é inscrito aqui do canal, já se inscreve aí, deixa um gostei nesse vídeo, coloque aí nos comentários o que você está achando e sem mais enrolação, bora para o vídeo. Beleza pessoal, então eu já estou aqui no código do vídeo anterior e como a gente vai trabalhar com imagens e áudios daqui para frente, eu vou criar um método na nossa classe game que vai se chamar carregar arquivos. Porque aí toda vez que eu iniciar o meu jogo, toda vez que eu rodar o meu script, eu já vou carregar esses arquivos de imagens e de áudio. Certo? Então vamos vir aqui embaixo de desenhar sprites, eu vou criar um método chamado carregar arquivos. Então def carregar underline arquivos, recebe o selfie, dois pontos no final. Bom, então essa função, esse método na verdade, ele vai carregar os arquivos de áudio e imagens. Beleza? Bom, e como a gente vai manipular arquivos, nós vamos precisar importar a biblioteca OS, igual a gente já fez em vídeos anteriores. Então eu vou vir aqui em cima e eu vou importar essa biblioteca. Import OS. Certo, o que eu vou fazer dentro desse método carregar arquivos? Primeiramente, eu vou criar uma variável chamada diretório imagens. Essa variável vai conter o caminho absoluto do meu diretório de imagens. Quando eu digo caminho absoluto, eu quero dizer a localização desse diretório que contém as imagens do jogo dentro do meu computador, o caminho dele. Certo? Como eu disse, vai ser uma variável, não vai ser um atributo, porque a gente não vai utilizar essa variável em outras partes da nossa classe. A gente só vai utilizar dentro desse método carregar arquivos. Ok? Então vamos lá. Diretório imagens. Então veja que eu não preciso do selfie, porque é uma variável e não um atributo. Vai ser igual a OS.path.join. Opa, join. Dessa forma aqui. E o que essa função join faz? Ela pega duas strings, duas ou mais strings, e junta essas duas strings. Certo? Nesse caso, eu quero o caminho do meu diretório de imagens. Então eu vou pegar o caminho desse meu arquivo aqui, principal.py, ou seja, onde que esse arquivo está localizado, em qual diretório ele está localizado. Para fazer isso, a gente utiliza a função os.getcwd. E eu vou juntar com o nome do meu diretório de imagens, que é imagens. Então é uma string, abre e fecha o aspas e coloco imagens. Simples assim, pessoal. Para vocês entenderem o que eu estou falando, eu vou dar um print nessa variável diretório imagens. E aí eu vou chamar esse método, carregar arquivos, logo quando eu instanciar a minha classe game. Logo aqui embaixo, de self.está rodando, eu vou fazer assim, self.carregar arquivos. Então eu estou chamando o método carregar arquivos, logo que essa classe foi instanciada. Então eu vou executar o código aqui. Então terminal, new terminal, python3, principal.py. Ele vai rodar, ele vai abrir aqui a janela do Pygame. E está aqui, ele colocou o meu caminho absoluto do meu diretório de imagens, que é isso daqui. Então isso daqui vai variar de computador para computador. Eu vou fazer a mesma coisa para o meu diretório de áudios. A gente fez para imagens, agora vamos fazer para o diretório de áudios. Só que não vai ser uma variável, vai ser um atributo. Porque a gente vai reutilizar esse atributo em outras partes da nossa classe. Então self.diretório.áudios é igual a os.path.join.os.getcwd, vírgula, áudios. Simples assim. Deixa eu tirar esse print aqui, que a gente não precisa mais dele. A imagem que a gente mais vai utilizar durante o nosso processo aqui de programação vai ser a imagem da nossa Sprite Sheet, Sprite Sheet.png, certo? Então vamos selecionar essa imagem para a gente poder usar ela no nosso código. Como a gente vai utilizar ela em diversas partes da nossa classe, ela vai ser um atributo. Então self.sprite.sheet vai ser igual a os.path.join. Aí eu vou juntar quem agora? Eu vou juntar o meu diretório de imagens com o nome do meu arquivo, que é Sprite Sheet.png, certo? Então aqui a gente já tem o nosso arquivo selecionado, nosso arquivo de Sprite Sheet. Eu acho melhor a gente pegar esse nome aqui, o nome da imagem, e colocar dentro do nosso arquivo de constantes. Então eu vou colocar aqui, ó, imagens, Sprite Sheet é igual a, e aí a gente coloca o nome, opa, Sprite Sheet.png. Aí aqui, ó, a gente coloca constantes.sprite.sheet.png. E a gente vai selecionar uma outra imagem também, que eu esqueci de falar para vocês que eu adicionei no projeto. Essa imagem está no GitHub, para vocês fazerem o download, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição. E aí vocês cliquem em download, para fazer o download dessa imagem aqui, que vai ser a imagem que a gente vai exibir no menu inicial do game, tá? Então, clica com o direito, salvar imagem como. E aí vocês selecionem a pasta do projeto de vocês. No meu caso, está em meu canal Pacman Playlist. E aí eu estou na aula 3. E aí eu vou colocar dentro da pasta de imagens do projeto, tá? Então salvar. Beleza? Beleza? Salvei. Vamos ver se já está aqui. Beleza, está aqui, ó. Pacman logo 1.png. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a Sprite Sheet. Vou fazer assim, ó. Selfie.pacman.startlogo. Porque é o logo do Pacman, né? Que vai aparecer na tela de start. Então vai ser igual a os.path.join. Diretório.imagens. Então vamos criar lá no nosso arquivo de constantes. Pacman.startlogo é igual a pacman-logo-1.png. Pronto. Bom, pessoal. Isso daqui que a gente fez, né? Todo esse comando aqui, ó. Ele vai nos retornar uma string, certo? Contendo o caminho absoluto do meu arquivo pacman-startlogo. Que é essa imagem aqui. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou transformar essa string. Que esse comando todo retornou aqui. E essa variável está armazenando. Esse atributo está armazenando. Eu vou transformar essa string em uma imagem. Ok? Então eu vou utilizar o comando pygame.image.load E aí eu vou fazer o carregamento de qual imagem? Justamente dessa daqui, ó. Selfie.pacman.startlogo. E aí eu vou utilizar o comando .convert No final. E tudo isso daqui, pessoal. Essa imagem aqui. Eu vou armazenar ela No mesmo atributo self.pacman-start Underline-logo. Tá? Então aqui eu estou modificando Nessa última linha aqui, né? Eu estou modificando o valor do meu atributo Pacman-startlogo. Estou transformando ele de string Para a imagem do pygame. Beleza? Terminamos aqui de fazer o nosso método de carregar arquivos E já estamos chamando ele logo no começo aqui da nossa classe, né? Tá aqui o nosso método carregar arquivos sendo chamado. E como o nosso menu inicial, ele vai ter um texto, né? Escrito pressione uma tecla para jogar A gente precisa definir qual vai ser a fonte desse texto. Eu vou fazer isso aqui dentro desse método init Antes de carregar arquivos, eu vou fazer assim, ó Selfie.fonte Para definir qual vai ser a fonte do texto Vai ser igual a pygame.fonte.match.fonte Esse método, ele vai procurar no computador Se aquela fonte que a gente vai passar aqui dentro existe, tá? Vamos colocar o nome dessa fonte aqui no nosso arquivo de constantes Então, vou criar aqui um comentário Fonte Vai ser uma só Então, eu vou criar a variável fonte E eu vou utilizar a fonte arial A mais comum que tem, né? Mas fiquem à vontade para escolher qualquer fonte Bom, e aí, aqui dentro eu vou colocar Constantes.fonte O que é 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 o que